Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem Sejam muito bem-vindos mais uma vez Mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam Eu quero agradecer a todos que estão sempre presentes aqui no canal Que tem nos ajudado assistindo os vídeos Comentando, deixando o seu like Muito obrigado a todos vocês A participação de vocês é importantíssima aqui no canal Não só para o crescimento do canal Mas para que a gente seja motivado a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos Você que está chegando agora, que é novo por aqui Assista esse vídeo até o final Se você curtir no final do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like e comenta aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente está trazendo para vocês em uma FT15 Os dois jogadores, no primeiro player Otis No segundo player Zigizi O segundo player, eu acredito que todos vocês já conhecem Ou pelo menos a maioria É um jogador fortíssimo Principalmente de KOF 14 Já foi até campeão Porém, Zigizi também Também joga KOF 2002 UM KOF 2002 clássica Na época do GGPO Para quem não sabe, ele era o antigo Acholekome Na época do GGPO Que foi um dos jogadores mais fortes Falando de players asiáticos Então é isso, pessoal Vamos acompanhar esse FT15 Durante a FT eu vou comentando mais um pouco A respeito dos jogadores Beleza? Olha aí, nosso amigo Zigizi Começando a FT muito bem Colocando uma pressão muito forte de Kula Em cima do Terry Como eu estava falando O Zigizi Ele foi um jogador muito forte Da KOF 2002 UM Para quem não sabe Ele foi o jogador mais forte Da KOF 2002 UM De Taiwan Ele venceu até o Waze Caso vocês não saibam disso No ano de 2016 Teve um campeonato lá Para decidir quem era o melhor E o Zigizi ganhou em primeiro lugar Tem o vídeo no YouTube ainda Se vocês procurarem Vocês vão achar E lá no vídeo Vocês vão ver Que o Zigizi foi o campeão Ele ganhou Então para quem não sabe Nem o Waze Conseguia vencer o Zigizi Até hoje É o único jogador Que eu vi Que vencia o Waze Era uma FT muito disputada Sempre foi muito disputada O Waze sempre foi um jogador muito forte Porém O Zigizi ainda Ficava na frente Todos os campeonatos Que tinha Que o Zigizi participava Ele acabava vencendo E hoje a gente pode ver Que ele está aí Voltando à ativa Na KOF 2002 Para quem não sabe Ele parou de jogar No ano de 2017 Mais ou menos E depois disso Ele joga raramente Uma vez ou outra Vocês podem ver Que ele nem joga Na Steam E agora ele está voltando A jogar No Playstation 4 Também Como eu falei Como eu falei para vocês Muitos jogadores Muitos jogadores Que só jogavam Offline Começaram a jogar Agora no online Porque eles disseram Que a versão De Playstation 4 Da KOF 2002 O M Está melhor Que a da Steam Eles falaram Que está muito parecido Com a versão Offline Que eles jogam Lá na Ásia Então Por causa disso Muitos jogadores Que só jogavam Offline Acabaram Migrando para o online No caso do ZZZ Ele está apenas Voltando a jogar Ele jogava na Steam No QQ Online Porém agora Ele está voltando A jogar KOF 2002 O M E voltou a jogar Direto no Playstation 4 O primeiro player Otis Eu confesso para vocês Que eu não conheço Esse jogador Para mim ele é novo Eu não me lembro De ter visto ele jogar Nem no offline E nem no online Então eu não tenho Muita coisa Para falar A respeito dele Mas do ZZZ Como vocês já conhecem Eu particularmente Estou muito feliz De ver ele voltando A jogar Sempre foi um jogador Que eu gostei Que eu gosto muito De assistir O estilo de jogo dele Lembra muito Do Xiaohai Para quem não sabe As FT's dele Contra o Xiaohai É muito disputada Eles tem uma jogabilidade Muito parecida É Nosso amigo ZZZ Já começou saindo Na frente Fazendo seu primeiro ponto Essa será uma FT Um pouco longa Como eu falei Para vocês É uma FT 15 E se ela for disputada Vai ser mais longa ainda Porque quanto mais disputada É Mais partidas tem Nosso amigo Otis Joga com um trio Bem justo Na minha opinião Terry, Maturi E Sete São três personagens Muito pouco utilizados Na KOF 2002 O M O ZZZ Ele joga com a Kula Normalmente O Baal também Só a Fox Que não é com tanta frequência Ele joga de King Também Joga de Kazumi Mas o trio mesmo Dele É a Kula A King E Kula King Normalmente Maturi Ele joga com a Maturi Também Inclusive É uma das melhores Maturis que eu já vi Até hoje A Maturi fortíssima Olha aí Não fez o chá Em combo da Kula Apesar que naquela distância Que estava Eu acredito que não iria pegar Agora acertou o combo Combozinho muito eficaz Né Esse da Kula Tira bastante life Nosso amigo Otis Tenta reagir Coloca a pressão Para cima da Kula Aí farofou Tinha nem como Né Esse DM pegar O ZZZ Ele pulou bem baixo Né Então Não tinha como Pegar aquele DM Mais uma ficha complicada Para o nosso amigo Otis Seu último personagem ZZZ ainda está no primeiro Será que vamos ser O primeiro Strike Do jogo Conseguiu sair Da pressão No canto Olha aí Colocando a pressão Fortíssima Com o 7 Para cima da Kula Tentando tirar Pelo menos o Strike É Conseguiu tirar Pelo menos o Strike Eu confesso pra vocês que eu tô muito ansioso pra ver o Waze, o Nikolai Começarem a jogar no PS4 também Vai ser muito legal ver o Waze enfrentar o ZigZee novamente, o Nikolai Tudo indica que no futuro vai ter muitas FT's aí Fortíssimas, né? Tanto o Nikolai como o Waze, eles ainda não tão jogando no PS4 Somente na Steam Porém a gente tá aí na expectativa que eles comecem a jogar também O Xiaohai já tá jogando Inclusive outros jogadores aí bem fortes Quando a notícia chegar até o Waze, o Nikolai, que o ZigZee voltou a jogar E o Xiaohai também tá jogando no PS4 Eu acredito que eles vão começar a jogar aqui também Olha aí, nosso amigo Otz mudando o trio Colocou agora o Raider, Takuma e 7 Por enquanto o ZigZee mantendo o seu trio É isso aí, meus amigos Deu bastante certo, né? Mudar o trio Colocou o Raider agora em primeiro Já conseguiu levar a Kula Olha só Ainda pegou o golpe do Raider A Fox, a gente sabe, né? Que aqui na KOF 2002, o M, ela dá counter muito fácil, né? Não só ela, como o Diamond também O jogo em si Ele tem bastante counter, né? Porém tem alguns personagens que acaba sendo Algo exagerado Praticamente todos os golpes da counter Esse golpe do Takuma que o nosso amigo Otz tá fazendo é muito bom Eu achei muito top, né? Esse golpe dele Engana bastante Olha aí o combo da Fox, meus amigos Lindíssimo combo Olha aí, parece que a gente tá Prestes a ter uma Fox fortíssima Pra quem não sabe, né? A Fox mais forte hoje Que a gente pode considerar é a do Ace O Xiaobai também tem uma Fox muito forte Porém, a do Ace é a mais forte Olha aí, mais uma vez O combo do nosso amigo Zigi Z Mostrando que tem grandes habilidades Nos combos da Fox Olha aí, acertou mais uma vez O DM do 7 É, mais um ponto pro nosso amigo Zigi Z Fazendo 3x0 Como eu falei pra vocês O Zigi Z pra mim é um dos melhores jogadores de KOF Que eu já vi até hoje Na época do GGP Eu gostava muito de assistir ele jogar Ah, KOF 2002 UM também Né? Então é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande Como eu falei pra vocês, né? Eu chego a gostar até mais dele do que do próprio Waze, né? Pra mim o Zigi Z é o melhor jogador, né? Que eu já vi até hoje Na KOF 2002 UM Pra mim ele foi o melhor Ah, tem algumas pessoas que falam Ah, mas no ano de 2016 o Waze não jogava tanto assim Mas ele jogava o que era preciso na época Né? Se o Zigi Z tivesse continuado jogando Principalmente no QQ Online, né? Enfrentando Nikolai, Ace e Shell High Ele iria estar mais forte Entendeu? Ele também iria ter aumentado o nível dele Ah, os jogadores eles ficam fortes De acordo com os inimigos que eles enfrentam Entendeu? Então Do mesmo jeito que o Waze melhorou muito De 2016 pra cá O Zigi Z também ia ter melhorado Entendeu? Olha aí Mais uma partida Onde a Kula tá realizando um grande show Jogando muito bem o Zigi Z Posicionamento incrível Um dos melhores posicionamentos Reparem no estilo do jogo dele Vocês vão ver que lembra muito do Shell High Olha aí Só esperando o momento exato Pra aplicar o combo Olha isso, meus amigos Falhou o Horyuk É, meus amigos Essa é uma das melhores Kulas Que existe A Kula do Zigi Z Tá enquadrada aí Entre as melhores A dele, a do Shell High São as melhores Kulas Vocês precisam ver a FT do Zigi Z Contra o Shell High Aí vocês vão ver o que é uma FT disputada São duas Kulas Muito fortes Mais uma vez Já em combo da Kula Isso aí 4 a 0 Zigi Z disparando no placar Fazendo sua quarta ficha Seguida Parece que não vai ser uma FT disputada, né? Já deu pra ver que o Zigi Z Apesar de estar voltando a jogar agora Né? Com frequência Depois de muito tempo Sem jogar a KOF 2002 O M Com frequência Eu falo Ele tá voltando agora No Playstation 4 Ainda assim A gente vê que tem um nível Fortíssimo, né? Nosso amigo Watts Mudando o trio mais uma vez Colocando agora O Robert X Olha essa pressão de Kula Será que vai ser uma virada ainda? Meus amigos O Watts vacilou agora Tava com a partida ganha Praticamente Acabou tomando uma virada O Robert no start E a King Né? São dois personagens Aqui na KOF 2002 O M Que você praticamente Não consegue realizar Shine combos neles, né? Os bonecos pulam Muito adiantado E Já tão batendo em você Antes de cair no chão, né? Com os agarrãos Então são bonecos Bem difíceis de realizar Shine combo Olha aí a pressão no canto Com a Fox Conseguiu ali Aproveitar a barra, né? Ele Não acertou o combo Logo de início Porém Conseguiu aproveitar O resto da barra, né? Mais uma ficha complicada Para o nosso amigo Oates Acredito que vai ser Muito difícil Ele tirar os dois personagens Do Zizizi Ainda mais O Baal, né? O Zizizi Sempre foi um jogador Muito focado Em bonecos De magia Ele sempre jogou Muito bem Com Atena Baal Kula Ele é um jogador Que tem mais Habilidade Com personagens De magia Vocês viram O que o Oates Fez ali? Ele deu soco Pé e pra baixo Pra cima Não lembro De ter visto Esse combo não, hein? Foi a primeira vez Que eu vi agora Soco Pé E pra baixo Pra cima Aí tem macete, hein? Pra fazer isso aí Pela primeira vez O Oates Chegando no último Personagem Do Zizizi Será que vai conseguir levar? Olha Tá cheio das barras, né? Fez o DM ali no momento Quase certo Olha aí O combo do Raider Meus amigos Será que vai ser Uma virada Lindíssima? Olha Olha Essa partida Meus amigos Ambos os jogadores Com extrema cautela E... É isso aí Oates fazendo Seu primeiro ponto Jogou muito bem Com o Raider Sinceramente Eu não achei Que ele ia virar Ele tirou Ele levou dois personagens Jogou muito bem Com o Raider Foi uma ótima ideia Colocar o Raider Em último Ainda conseguiu Enfrentar o Bao Que é um personagem Bem chato Pelo fato De ter o Sprite Pequeno Os golpes Nele A maioria Não pega Farofou o golpe Aí é Kuro A Kula A Kula não é um personagem Do qual tem Combos Que tiram Assim Um life absurdo Eu falo no sentido Da Kazumi Que são combos Que tiram um life absurdo Porém os golpes Os combos Da Kula Eles Ela bate muito Tira uma quantidade De life Considerável Principalmente Se você levar Combos No canto de tela Olha aí Zizi Prefiro não gastar Barra Fazer apenas Um combo clássico É meus amigos Está difícil Para o nosso amigo Otis É um jogador Muito bom A gente vê Que é um jogador Que tem Uma jogabilidade Bem legal Porém Eu acredito Que ele vai precisar Treinar bastante Para acompanhar Os demais jogadores Shiaohai Zizi Tatsuya Já tem Muitos jogadores Fortes Jogando no Playstation 4 É meus amigos Tudo indica Que vai ser Mais um strike O que eu falei Mais um strike Zizi Fazendo sua Quinta ficha 5x1 O Zizi Não está tendo Muita dificuldade Para ganhar A gente vê Que ele Está jogando Bem tranquilo Fazendo um jogo Bem Bem calmo Dá para saber Quando o jogador Está tendo Um pouco de dificuldade Para vencer Mas não está sendo O caso Do Zizi Olha aí Pressão fortíssima Do nosso amigo Otis Ali em cima Da Kula Já tirou 50% Do life Agora é a vez Da Kula Colocar pressão Olha esse golpe Do Robert Meus amigos Esse golpe Do Robert Ele É bem roubado Né Nessa coffee É um golpe Que tem uma prioridade Muito extrema Né Não está tendo É, meus amigos, Nikolai e Eze que se cuidem. Tem jogadores muito fortes vindo aí, voltando à ativa, né, no online principalmente. Vocês ainda vão ver muitos jogadores dos quais eu mencionava antes. Eu sempre falei que tem muitos jogadores offline que tem um nível muito alto, né, que só jogavam offline. E agora estão migrando para o online no Playstation 4. Então tem muita coisa esperando por vocês, Nikolai e Eze que se cuidem. Porque tem jogadores de níveis muito alto jogando agora, voltando a jogar no online, né. Assim como o Eze é a pedra no sapato do Nikolai, o ZigZ era a pedra no sapato do Eze. Era como se fosse o inverso. O ZigZ sempre ganhava, né. Então o Nikolai e Eze é o inverso do Eze e o ZigZ. O que você quer fazer? 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 Aquela farofa do Otis com o 7 foi o que complicou tudo pra ele, né? Porque além dele perder o personagem, o Bao conseguiu vencer sem gastar nenhuma barra, né? É isso aí, sexta ficha, 6x1 Tá um pouco difícil pro nosso amigo Otis Olha só, engano muito bem Outra coisa que eu sempre achei estranho, né? É que pra quem é da época do GGPO, que conhece o Zizi da época do GGPO Sabe que ele tinha uma Yuri muito forte A Yuri dele, eu acho que era um dos personagens de destaque dele Yuri, Athena, né? Então assim, a Athena tudo bem, que nessa KOF aqui a gente sabe que ela foi muito nerfada Mas a Yuri, ela só teve melhoras aqui, né? E o Zizi, ele tinha uma Yuri muito forte na KOF clássica E aqui ele não, ele acaba não utilizando ela, né? Eu, particularmente até hoje, não vi ele jogando com a Yuri aqui Esse golpe da Fox engana muito, né? Porque você não sabe se o adversário vai bater embaixo ou em cima É muito rápido, né? O que resta pra você é arriscar Defender embaixo ou em cima Porque saber, conseguir ver antes não tem como É muito rápido Olha aí, mais uma pressão fortíssima de Fox Aí é combo, hein? É, as jogadas do nosso amigo Otis já estão ficando Bem previsíveis, né? Não sei se vocês perceberam, mas ele já tá dando muito na cara As coisas que ele vai fazer E isso pode acabar complicando pra ele, né? O Zizi pode acabar neutralizando o jogo dele Mais uma vez, o Zizi coloca uma pressão fortíssima no canto com a Fox Tem três barras Ficha totalmente favorável pra ele Olha aí o counter Hum, aplicou o DM no momento certinho e... Ponto pro Zizi, sétima ficha Sete a um, meus queridos Tá disparando total aí no placar Vai ser muito difícil pro Otis recuperar O Zizi, sétima ficha É, meus amigos, que coola Coola fortíssima Eu não diria que o Otis tem que fazer nenhuma mudança, né? Ele tá jogando muito bem Mas tá bem claro que o Zizi tá no nível à frente dele, né? Tá no nível bem mais alto Isso aí já ficou bem claro só nessas primeiras fichas Então eu não... Tem jogadores que a gente fala Meu, ele deveria alterar a ordem Ele deveria fazer isso e aquilo Mas no caso do Otis, né? O que se pode ver é que o Zizi tá bem na frente dele, né? Em questão de nível Bom, como eu falei, é um AF-T15 Ainda tem muito jogo pela frente Muita coisa pode mudar, né? Mas se continuar dessa maneira Nosso amigo Otis não vai conseguir fazer muitas fichas Ele tá tendo muita dificuldade pra enfrentar a Fox também Olha aí, mais um combo da Fox, meus amigos Combo lindíssimo Perdeu quase de Perfect, né? Esse combo que o Zizi fez agora ali no canto com a Fox Na verdade ele fez aquele DM que ela sai batendo Mas não era pra pegar aquele, né? Ele queria... É porque ele fez o DM E depois ele fez o Horyuki Mas aí acabou não saindo Era pra ela fazer aquele... Ela ia fazer aquele outro golpe Que ela dava tipo um golpe no alto, né? E depois ele ia fazer o outro DM Olha aí Como eu falei pra vocês Esse DM, se o adversário pular alto Você pode fazer bem... Com bastante certeza que vai acertar Nossa, agora ele foi rápido, hein? Meus amigos Que hater Eu acho que o Sun e o Kogu 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 Eu acho que o Sun e o Sun e o Kogu O Raider é um personagem Que eu particularmente não gosto De jogar contra Uma das coisas que eu mais tenho raiva no Raider É esses golpes dele Que enchem o Life dele, né? Então é um personagem aí Que irrita bastante Ponto pro nosso amigo Zizzi Fazendo sua oitava ficha 8x1 Disparou totalmente no placar Nosso amigo Watts Tá fazendo um bom jogo Porém Não tá sendo suficiente pra vencer Só fez uma ficha até agora Olha aí Farofou mais uma vez O golpe do Robert Dessa vez ele foi mais esperto, né? Fez o golpe que sai batendo Porém Tava longe Caramba, meus amigos Olha esse Robert O Robert No start Aqui na KOF 2002 O M Como eu sempre falo É... É um personagem Do qual você deve enfrentar ele Fazendo um jogo à distância, né? Eu acho que é a melhor maneira De se enfrentar ele Escolher personagens Que tem magia E tentar fazer um jogo Longe dele Por causa desse agarrão dele aí, ó É muito rápido Olha aí, ó Viram? Não, foi isso que ele fez Aquela hora Ele fez esse... Esse golpe dela E agora toma ele Com o estourado Será que vai pegar ainda? Olha a distância Meus amigos Errou o tempo Ele fez muito rápido, né? A magia Era pra ter esperado Mais um pouco Porém Essa é uma ficha Totalmente favorável Pro Watts, hein? Dá pra ele fazer O segundo ponto dele agora Se se concentrar Olha aí Jogando muito bem Com o Raider Já tirou 50% Do life do Ball Vocês viram isso? Não pegou o golpe do Ball Nossa Aula Só o preaula Já era pra ter finalizado Essa partida, né? Na verdade Ele fez dois soquinhos Ali do Raider Só pegou um Pelo fato do Sprite Do Ball Ser um Sprite pequeno Porém Diferente da outra partida O Ball agora Não tem barras Encheu uma agora Tomando muito cuidado Nosso amigo Watts Senão pode tomar Uma virada ainda, hein? Olha só Agora ele foi esperto, hein? Não tem barras Não tem barras Se ele não tivesse Feito esse DM Tivesse feito Algum outro golpe Não teria pego O golpe dele, né? É que ele Ele meio que enganou Ele foi esperto Agora em fazer o DM Se ele tivesse dado Algum golpe Teria dado o tempo Do Ball defender É isso aí Watts fazendo sua segunda ficha 8x2 Porém ainda assim O placar tá Bem diferente, né? Zizi tá Seis fichas na frente Colocou o Robert no canto Pressão fortíssima O Zizi O Zizi também É daqueles jogadores Que ele tá colocando Pressão e do nada Ele sai, né? E deixa o adversário Sair É típico de quem tem Um jogo mais retranqueiro Fazer isso, né? Querendo ou não O estilo de jogo Do Zizi É um pouco É... É... Um pouco não Na verdade é bem defensivo, né? É muito bem posicionado Eu diria Não chega a ser igual Um M-dash da vida, né? Que nem a gente viu lá O jogador M-dash lá É uma jogabilidade Extremamente retranca, né? O Zizi não chega a ser Naquele nível Mas tem um jogo Bem posicionado, né? Um jogo bem estratégico Que muitas as vezes Soa como defensivo Ou melhor Retranqueiro, né? Falando português, claro Olha aí Tentando tirar o máximo De life possível Com a Kula Só life mesmo Porque barra Já encheu o máximo É... O Otis Não gastou barra Prefiro não estourar Pra sair da pressão No canto Né? Deu sorte Que ele conseguiu levar Porém ainda Nessa ideia De não gastar barra Poderia ter perdido O personagem Olha só a tática Do Zizi Agora vocês viram isso? Esquivou pra trás Esquivou pra frente E tome-lhe DM É bem perigoso Você pular alto Contra a Fox Como eu falei pra vocês Esse DM dela Ele pega com muita facilidade Né? Principalmente se o adversário Pular alto Então sempre que você Tá enfrentando uma Fox Se o adversário tiver barras Meu amigo Faça de tudo Pra não pular alto Olha lá o tempo Que ela demora Pra se recuperar Olha isso Com o lindíssimo Do Otis É meus amigos Que Takuma Jogou muito bem Agora com o Takuma Também O que complicou bastante Foi a farofa Do Zizi Né? Fazer aquele Aquele DM no vento E Partida Por igual aí Ambos os jogadores No seu último personagem Ah Esquivou errado E Tome combo Meus amigos Olha isso Ué? Por que ele não fez o SDM? Eu não entendi Por que ele não fez o SDM Ali Ou não sei se ele fez E não saiu Né? Nossa Quase levou essa Zizi Fazendo sua nona ficha Eu não entendi Por que o Otis Não fez o SDM Do Takuma Né? Aí eu não sei se ele não fez Ou se não saiu Saiu só o DM Né? Eu teria feito o SDM ali Que tira muito mais life E 9 a 2 Mais uma vez Zizi Disparado aí no placar Pessoal Vocês que estão assistindo vídeos Caso vocês não tiverem lembrado Eu pedi lá no começo Pra vocês deixarem o like Se você não tiver lembrado E você puder deixar o like agora Eu fico muito grato A você Beleza? Não só eu fico grato Como o Palekofstein Também, né? A gente precisa muito Do apoio de vocês Na questão dos likes A galera costuma Deixar bastante like Quando é em live, né? Quando é transmissões ao vivo Aí explodem nos likes Mas quando é vídeo Vídeo assim Acaba sendo Algo bem difícil Eu não sei o que acontece Que a galera não Não deixa o like Olha aí Watts jogando muito bem agora Na verdade ele tá enfrentando Muito bem a Kula Com esse Robert Eu acho que o que ele tá Tendo mais dificuldade É contra a Fox Meu amigo Não pule alto Contra a Fox Se ela tiver barras Ele tá caindo muito fácil Nisso aí, né? Ele pula muito alto Tem que pular baixo O mais baixo O mais baixo possível Olha aí Combo Combo do Heide Errou mais uma vez Tentando reaproveitar Aí o resto da barra Agora é a vez Do nosso amigo Zizzi Olha o combo da Fox Mais uma vez Não saiu o golpe É isso aí O fato do Watts Ter errado aquele combo Do Raider Foi o que complicou Bastante pra ele Não conseguiu Reaproveitar o resto da barra E acabou perdendo Bastante life Porém A partida ainda Tá totalmente favorável Pra ele Pelo fato de ele Ter dois personagens E ainda tá Praticamente com quase Cinquenta por cento Do life Olha só Errou o combo O Zizzi O Watts foi muito esperto Em fazer esse golpe Dava pra ter pulado Com C e D de novo Aproveitar do counter Não aproveitou É isso aí Último personagem De ambos os jogadores Porém Zizzi Já está com menos De cinquenta por cento Do life E somente Uma barra Agora ele vai fazer Aquele joguinho Retranco Não vem pra cima Joguinho de magia Um joguinho Que irrita Muita gente Mas infelizmente É o estilo De jogo do Baal Não tem o que fazer Olha aí Será que o Watts Vai fazer sua terceira ficha? Meus amigos Que finalização De Takuma Muito rápido ali Vocês viram? Ele correu pra cima E já fez no DM Muito esperto Fazendo sua terceira ficha É isso aí Mantendo a mesma ordem Do trio Tanto ele Como o Zizzi Zizzi Até agora Não trocou o trio Mantendo o mesmo Desde o começo Da FT Olha aí Olha aí Colocando a pressão Fortíssima Pra cima da Kula Zizzi Zizzi Não quer gastar barra Vai acabar Perdendo o personagem Olha só Não pegou Olha Fez no momento Errado Eu acho que Ele achou Que ele ia fazer Essa magia Do Robert Com o forte Ele acabou Fazendo com o fraco Se ele tivesse Feito com o forte Teria A Kula Teria voltado A magia Olha só Farofou E Caixão E vela preta Esse golpe Do Robert Ele é muito bom Tem uma prioridade Muito boa Porém Se você fizer ele No momento errado Acaba complicando Bastante Olha aí Mais uma vez O combozinho Lindíssimo Do Raider Eu não me lembro De ter visto Esse combo dele De Na verdade O jogador Que mais joga Com o Nicolai O jogador Que mais joga Com o Raider É o Nicolai Na verdade E eu não vi ele Fazendo esse combo Olha o macete Meus amigos Olha como Zizzi Iniciou esse combo Da Fox Olha isso Na moral Entendi De foi nada Ali Como ele iniciou Esse combo Eu sei que foi Só aqui embaixo Só aqui em cima Muito rápido É Tá jogando bem melhor Agora o Otis Né Essas duas últimas partidas Ele tá Tá jogando bem melhor Tá chegando com frequência No último personagem Do Zizzi Mais uma vez Ambos os jogadores Do seu último personagem Tentou o combo Nas costas Não conseguiu Olha só Não pegou Os dois hits Partida disputadíssima Quem será que vai levar Essa Será que o Zizzi Vai fazer sua décima ficha Ou Otis A sua quarta Olha Meus amigos Quarta ficha Do nosso amigo Otis Tá enfrentando muito bem O Baal com o Takuma Né Apesar de eu achar Que o Baal Tem vantagem Em cima do Takuma Principalmente o Takuma normal Ele não tá nem com o Takuma X Né E ainda assim Tá conseguindo jogar Muito bem Olha só A Kula já com duas barras Robert não conseguiu encher nenhuma Farofou Horyuki Tentou o macete Não deu tempo Ah Farofou mais uma vez Tá muito afobado Né O Otis É Ele foi muito afobado Ali no canto agora Se tivesse tido Um pouco mais de calma Talvez conseguisse Ter levado a Kula Olha aí Aplicando os Horyukes No momento Exato Olha só O Hader fica safe Muito rápido né Quando ele volta Desse DM Nosso amigo Otis Não pode mais perder life Já perdeu quase a metade É isso aí Eu sempre pensei que se Seu Kambin e o Jardim Já pode 3x Mas não Ele não Ele perdeu praticamente 50% do life Porém vai encher Iniciou aí com 80% Fox do ZigZee agora Perigosíssima 3 barras Olha aí O que eu falei pra vocês Olha o combo estourado Meus amigos Na moral Lindíssimo combo O ZigZee não erra uma né A gente vê que ele tem uma facilidade Muito grande pra realizar Esse combo da Fox O ZigZee Ele é um jogador Que tem uma grande habilidade Na realização de combos também Né Dificilmente ele erra combos Mas nem por isso Ele fica focado Somente em combo né Ele sabe fazer combos longos Combo muito bonitos Porém É um jogador focado mais Na jogabilidade Partida difícil pro Takuma Já perdeu mais de 50% do life Ainda faltam dois personagens Do ZigZee Olha só O HSDM Meus amigos Meu agora O Otis foi Foi incrível hein Enganou lindamente ali Nem eu esperava por aquilo Aí já era hein É aí não teve nem como É isso aí ZigZee fazendo sua décima ficha Não tá deixando o Otis conseguir Se aproximar do placar Seis fichas de diferença Olha só O Otis demorou bastante Pra fazer o golpe né E ainda assim O Horyuk da Kula pegou Olha aí Enganou mais uma vez Que Robert meus amigos Ele tá enganando toda hora né Ele passa pro outro lado Acaba confundindo a defesa Do ZigZee O problema pra ele Tá sendo Essa Fox Ele acaba apanhando muito Pra Fox Não é nem tanto o Baal né É mais a Fox Hum mais uma vez Faro foi esse golpe Já era Já era O C e D da Fox Aqui ele dá counter Com muita facilidade né Parece até que você tá No treinamento E deixa o counter Automático Ligado né Olha aí Tentou o combo Com o overhead Não conseguiu Porém Fez esse golpe Lindíssimo Que enche o life Eita Achei que ele queria fazer Dois hits ali Com esse Com essa magia Do Raider no alto Ficha totalmente favorável Pro nosso amigo Watts Será que vai fazer Sua quinta ficha Esse Baal aí Perigosíssimo Completando aí Já a terceira barra Praticamente Olha aí o combo O que que eu falei Pra vocês Meus amigos Tem que tomar Muito cuidado Com esse Baal Ele com barras É extremamente Perigoso Assim como Nameless Né Kyo Tá É aqueles personagens Que com duas barras Fazem um estrago Muito grande Pulou muito bem Ali nas costas Do Zizizzi Com baixo Baixo A Porém não tinha Duas barras Pra conseguir Fazer o combo Olha aí Colocando uma pressão Muito grande No canto Com o Baal Watts conseguiu sair Mais uma partida Bem disputada Bem difícil Quem será Que vai levar Essa Nossa Arriscou Três barras Ali direto Olha aí Quem será Que vai levar Essa Meus amigos Jogou demais Watts Fazendo sua Quinta ficha Não sei se vocês Repararam Mas ele começou Retrancar também Né No finalzinho Ali Fez a coisa certa É o que eu sempre falo Meu O jogador O adversário Tá retrancando muito Retranca também Se você ficar Indo pra cima Igual um louco Você que vai ficar Na desvantagem Entendeu Farofou mais uma vez O golpe do Robert Começa a levar A pressão da Kula No canto Fica difícil Sair da pressão Sem barra Né Nossa Olha isso Vocês viram a rapidez Dessa Muito rápido Ele deu um chutinho Embaixo E indo baixo Em cima Tá enfrentando muito bem Né A Kula Com o Robert X O problema Tá sendo A Fox Ele nem encosta Praticamente Na Fox Com o Robert Olha aí É Ele tá dando sorte Que o XGZ Não tá colocando A Fox Em primeiro Né Porque se ele Tivesse colocando A Fox Em primeiro Eu acho que Ia tá sendo Mais difícil Ainda Pro Watts Esse Robert Não chega nem perto Agora é combo Estourado Da Fox Mais uma vez E DM Não Fez só o Horyuk Foi bem esperto O XGZ Fez apenas o Horyuk Preferiu não gastar Barras Pelo fato Do Watts Ainda ter Um personagem Olha aí Olha esse Takuma Meus amigos Um dos melhores Takumas Que eu tô vendo Ultimamente Falando sem ser O Takuma X Né Nossa O overhead Né Na The King of Fighters É um golpe Que Ele pega Quase que sempre Né É muito difícil Defender Overhead Olha aí O XGZ Colocou a Maturi Eu nem tinha reparado Lembrando que a Maturi Dele é uma das mais fortes Que tem Olha aí Lindíssima O estilo de jogo Dele com a Maturi Sempre achei muito top Tanto na KOF clássica Como na KOF 2002 O M Tentou colocar pressão No canto Não conseguiu Olha só Ele fez o HSTM Porém o XGZ Não caiu Dessa vez Meus amigos Quem vai levar essa Olha isso Na moral Que partida Lindíssima Muito disputada O XGZ Fazendo sua Décima Primeira Ficha 11 a 5 Essa partida Foi muito legal De ver Muito disputada Quase que o XGZ Cai mais uma vez No HSTM Do Takuma Se tivesse pegado Ali já era Tira muito Life Farofou de novo Golpe do Robert Será que Vai perder Olha só Arriscou o DM Ele perdeu muito Life ainda com a Kula Por um vacilo Ele farofa muito Esse baixo Cima do Robert X Deveria Tomar mais cuidado Ao fazer esse golpe Olha aí XGZ Não conseguiu Terminar o combo Não sei se ele ia fazer Estourado Olha só Caiu Tirou sangue Para mim Esse golpe Só tirava Life Quando pega o primeiro Hits E depois você consegue Punir o adversário Não sabia que se você Não punisse Ele ainda tirava Uma certa quantidade A vida De life Está Feito Meu Dragon Um 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 Olha só, pressão fortíssima da Fox pra cima do Raider, encheu já 4 barras, mais uma vez, pulou muito alto e tome DM. Aí ficou difícil pro Raider, hein? Na verdade ficou muito difícil. Isso, o Otis, ele pula com muita frequência em cima da Fox, pulo alto, né? E aí acaba levando DM toda hora. Olha só, ele não erra, né, esse combo. Olha só, conseguiu agarrar. Olha essa pressão de Fox, meus amigos, já tirou praticamente o life todo do Takuma aí. Conseguiu. Vai encher um pouco do life e vai iniciar com mais ou menos 50%. Porém, essa é uma luta totalmente favorável pra Maturi, né? Eu acho que a Maturi, ela leva bastante vantagem em cima do Takuma, principalmente do Takuma normal, né? Olha aí o combo. Mais uma vez, ele não fez com o STM, eu não acredito que tenha falhado de novo. Será que o nosso amigo Otis vai fazer a sua sexta ficha? Olha. Vacilou. Tomou DM. Ah, olha o vacilo que ele deu, meus amigos. Vacilou muito ali. Era pra ele ter feito o STM na hora que ele fez o combo. Ele teria levado essa aí. E é aquela, né? Quem não faz tomba, meu amigo. Décima segunda ficha do Zijizi. Doze a cinco. Sete fichas de diferença no placar. Se distanciou mais uma vez aí. Com um número muito alto, né? De diferença. Sete fichas. Sete fichas. Mais uma vez, ele farofou esse golpe. Tá farofando muito, né? Esse baixo em cima do Robert. Essa ficha, ele não conseguiu ter um bom desempenho. Nas últimas, a gente viu que ele tava jogando muito bem contra a Kula, né? Tava tirando ela com bastante facilidade com esse Robert. Porém, agora ele não conseguiu. Lindíssimo combo do Zijizi com a Kula. Esse é um dos combos mais eficazes que tem, né? Além de você gastar somente duas barras, ele tira uma quantidade de life muito boa. Será que vai ser um strike lindíssimo de Kula, meus amigos? Olha só como ele fez esse combo. Zijizi tentando de todo jeito finalizar com um lindíssimo strike. E olha só a rapidez pra fazer isso. Vocês viram a velocidade pra aplicar aquele Horyuki UDM? Na moral, que FT, meus amigos. Zijizi jogando muito bem. Eu tô muito feliz de ver ele jogar. Como eu falei pra vocês, é um dos jogadores que eu mais gosto. Eu sempre gostei. E eu queria muito ver ele voltar a jogar, né? Eu queria bastante mesmo ver ele voltar. E eu tô muito feliz com isso. Décima terceira ficha. Treze a cinco. Começou jogando melhor agora contra a Kula. É isso aí. Conseguiu levar a Kula. Na ficha anterior ele não jogou muito bem contra ela, né? Agora é a pedra no sapato dele. Farofou mais uma vez esse baixo em cima do Robert. É, meus amigos. A Fox tá... Tá complicada, hein? Eu confesso pra vocês que eu acompanho o Zijizi há muito tempo. E ele não jogava tanto de Fox assim como ele tá jogando agora. Na verdade, a Fox não era um personagem que ele escolhia com tanta frequência, né? E agora eu tô vendo que ele tá com a Fox muito forte. A gente vê que ele praticamente não erra, né? O combo estourado dela. Olha aí. Olha esse set. Perseguindo totalmente a Fox agora, hein? Na moral, olha isso. Será que o nosso amigo Otis vai levar essa? Ficha totalmente favorável pra ele, hein? Ficha totalmente favorável pro Otis, hein? É a chance dele de fazer a sua sexta ficha. Porém, o life da Matura encheu praticamente toda, né? Tá com três barras aí. Essa Matura é perigosíssima. Olha só, três soquinhos de UDM. Olha só, meus amigos. Combo lindíssimo da Matura e errou o finalzinho. É isso aí. Quase, hein? Se ele não erra aquele combo da Matura e tinha levado essa. Fazendo sua sexta ficha, Watts. Deixando o placar um pouco mais balanceado, né? Tá com uma diferença muito grande. Olha aí, pressão fortíssima da Kula. Jogando muito bem agora. Ziz, ziz, ziz. Pessoal, não esquece de deixar o like. Eu vou lembrar mais uma vez aí. Eu sei que a FT já tá chegando no fim, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Não só eu, como o Palakoff Stein. Deixa o like. A gente precisa muito da força de vocês nos likes, beleza? Olha só, pegou o último hit. Vocês podem ver que o ziz, ziz, ele já tá melhorando bastante o estilo de jogo dele, né? Aos poucos a gente vê que ele tá já com um nível bem alto. Daqui a pouco vai tá no nível do Nikolai e do Waze aí. E eu quero muito ver esses jogadores se enfrentando. Só lembrando que no ano passado, em outubro... Olha aí o combo da Fox, meus amigos. Não errou de novo. Arriscou o baixo em cima do Robert. A sorte do Waze é que o ziz, ziz, não tá colocando a Fox em primeiro. Se ele tivesse colocando ela em primeiro... Ixi, estaria feia a coisa pro lado do Waze. Como eu estava falando, no ano passado, em outubro... O ziz, ziz, ele jogou com o Nikolai, né? Tem até um vídeo aí, eles jogaram offline. Meu, o ziz, ziz amassou o Nikolai. Foi uma surra assim que... Só vendo pra crer, né? Pra vocês terem uma noção, o Nikolai não chegou nem no último personagem do ziz, ziz. Ele não passava nem da Kula, nem da... É, ele só... Na verdade, era Kula e Maturi em segundo, né? Ele não passava nem da Maturi. O Nikolai não chegou uma vez. Foi uma... acho que uma... Um FT5. E... O Nikolai não chegou uma vez no último personagem do ziz, ziz. Eu confesso pra vocês que eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo ali. Porque, como eu falei, o ziz, ziz não tá jogando mais essa KOF com tanta frequência, né? Porém, eu vi que no offline ele ainda tá com... Ele tá com um nível muito maior do que no online. Mais uma ficha totalmente favorável pro nosso amigo Otz. Ziz, ziz com seu último personagem, Maturi. Já perdeu 50% do life e vai ser bem difícil levar essa, hein? Olha só. Aplicou o DM. Nossa. Esse HSDM do... Do Raider é muito top, né? E... A gente praticamente não vê, né? Esse... Esse HSDM. Até porque poucas pessoas jogam com o Raider. Olha aí. Ficha favorável pro nosso amigo Otz. Porém, tem que tomar muito cuidado. Essa Maturi é perigosíssima. Olha. Fez no momento errado e... É. Puniu muito bem agora o Otz, fazendo sua sétima ficha. Essa magia da Maturi, né? Ela foi balanceada aqui na KOF 2002 UM. Na KOF clássica é praticamente impossível você conseguir pular ela. Porém, aqui eles balancearam bastante, né? Tá bem mais fácil de você passar por cima. Aquela altura que o Otz pulou ali, se fosse na KOF 2002 clássica, ele não teria conseguido. Mudou a ordem do trio. Colocou a Maturi em primeiro. Eu acho que deveria ter mantido o Robert, né? Mas... Vamos ver o que vai dar. Olha aí. O Zigi Z foi muito esperto agora. Se ele tivesse feito o Holy Hook, ele não tinha pegado, né? Pelo fato da Maturi estar abaixada. O golpe não ia pegar. Só que essa mudança dele na ordem do trio, eu acho que não foi uma boa ideia. Olha aí. Chain Combo da Kula. Extremamente eficaz. É. O que eu falei pra vocês? Não foi uma boa ideia. Ter mudado a ordem do trio. Agora a ficha tá totalmente favorável pro Zigi Z. Correndo risco aí. O Otz de tomar um Strike. Deu sorte que o Zigi Z não fez combo. É. Ponto pro nosso amigo Zigi Z. Fazendo sua décima quarta ficha. E... Match Point. Será, meus amigos, que a FT vai ficar 15... A 7... 8 pontos de diferença pro nosso amigo Zigi Z. Mais uma vez. Começando colocando uma pressão fortíssima da Kula. Porém... O Otz mudou a ordem do trio. Colocou novamente o Robert em primeiro, né? Na verdade, na ficha anterior ele não deveria nem ter mudado. Porém, não teve muito sucesso agora. Mais uma vez. A Kula conseguiu levar o Robert. Sem perder muito life. Tá com praticamente 70% do life, né? Olha só. Mais uma vez. Conseguiu um show life. É muito rápido, né? Tem um macete, né? Do Raider. Eu não sei se... Parece que se você fizer o baixo e cima... Eu não sei se é o baixo e cima ou se é o trás e frente dele, né? As magias. E depois você fizer aquele golpe que ele enche o life. Acaba enchendo bem mais, né? Eu acho que é o baixo e cima. Você faz primeiro o baixo e cima no vento. Depois faz o golpe que enche o life. Ele enche uma quantidade bem maior do que o normal. Falaram que tem esse... Esse macete. Não sei se é um bug. Macete. O que que é? Desde as cofres antigas, né? 98, 94. Se eu não me engano. Fox jogando muito bem agora. O Raider não tá conseguindo nem encostar praticamente. Aplicou o baixo e cima no momento certo. É isso aí. Zizi veio pra cima com tudo. Colocou uma pressão muito boa. Será que agora vai ser o desfecho da AFT, meus amigos? Será que é isso mesmo? 15x7 pro nosso amigo Zizi. Achei que ele ia fazer o overhead do Takuma. Porém fez o DM. O DM não, né? A magia. Quem fez o DM foi o Zizi. Acho que teria sido mais vantagem ele fazer o overhead. Porém, ainda assim, eu acho que ele ia levar o DM. Olha só. Fez um SDM do nada. Gastou três barras. Ih, agora é combo estourado. Errou. É o nervosismo porque a última ficha aí conseguiu aproveitar a barra ainda. Que partida, meus amigos. Na moral, FT muito boa, né? 15x7 pro nosso amigo Zizi. O jogador Otis, né? É um jogador muito bom. A gente vê que ele tem um nível, né? Um nível forte. Basta aí um pouco de treinamento. Um pouco mais de tempo jogando. Que eu acredito que em breve ele vai estar aí acompanhando os demais jogadores, né? Na verdade, eu não diria que ele... É... Assim, ele teve algumas farofas ali do Robert X, né? Ele fez muito baixo em cima no vento. Mas eu não diria que esse foi o maior defeito dele, né? Eu... Pra mim, ele jogou muito bem. A realidade é que o Zizi está num nível muito à frente dele, né? Então, como eu falei, o Otis, ele precisa jogar aí com mais frequência pra acompanhar os demais jogadores. Né? Mas é um bom jogador. Tudo indica que também está vindo do offline. Porque eu não me lembro de ter visto ele jogando no online, né? Então, eu acredito que é mais um daqueles que gostou, que curtiu a versão da KOF 2002 1M do PS4. E agora está migrando pro online também. Como eu falei pra vocês, eu estou muito feliz de ver o Zizi jogar. É... Na minha opinião, é um dos jogadores que eu mais admiro, que eu mais gosto. Sempre gostei bastante. Ah... Eu não tenho falado muito dele aqui no canal, né? Porque, como eu falei, ele não estava jogando. Raramente ele estava jogando, né? Então, não tinha nem como falar muito dele, né? Estava difícil de trazer pro Palekofstein e trazer FT's do Zizi. Mas, agora ele está aí. E eu estou muito feliz de assistir ele jogar. Espero que continue jogando. E... O futuro promete aí muitas FT's fortíssimas. Como eu falei, Aze e Nikolai. Que se preparem, porque tem jogadores fortíssimos vindo aí. Pessoal, esse é um QR Code que vocês estão vendo aí na tela. Quem quiser colaborar, ajudar com o nosso trabalho, com qualquer valor. Eu fico muito grato a você, tá? Isso motiva muito a gente. Quem não puder também, não tem problema. Seja sempre bem-vindo. O objetivo do canal aqui não é lucro, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da FT. Eu vou ficando por aqui. Eu vou estar mais vezes por aí, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Fui!